Olá pessoal, começando pra vocês mais um vídeo. E não reparem que eu tô com essa blusa sempre aqui, né? Eu já gravei um vídeo de comprinhas de roupas e eu tava com essa blusa e eu não quero mais tirar ela. É dessas meninas aqui, ó. É dessas meninas aqui, ó. E eu não quero mais tirar essa blusa. Pra onde eu vou com essa blusa agora? Então não reparem, tá? Então, antes de começar o vídeo de Gulosei, mas eu quero convidar vocês a se inscrever lá no Facebook e no Instagram, que sempre eu tô postando novidades lá pra vocês, né? Quem quiser me acompanhar mais de pertinho, eu vou adorar receber vocês lá. E eu tô aqui com o meu filho, com o Kevin, que ele não quer aparecer. Tá bem aqui, ó. E eu comprei algumas Guloseimas aqui do Japão pra gente gravar. E eu confesso pra vocês que só tem coisa gostosa, né? Mas, se vocês gostaram desse vídeo, deixem like, aí eu gravo mais coisas diferentes pra vocês, tá legal? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo de Guloseimas, né? Eu tenho certeza que bastante gente gosta. Então, bora lá o vídeo. O Kevin vai escolher aqui qual é. Eu mudei a posição da... Tá, então bora mostrar ele no vídeo. Bora ver qual foi que o Kevin pegou pra comer. Foi esse daqui. Esse é tipo um gumezinho que tem aqui, né? Uma balinha de goma. E ele tá bem famosinho aqui no Japão. Eu comprei esse e mais dois sabores diferentes. Porque eu vejo as meninas aqui do Japão. Ó. Eu comprei de uva. De... De que é esse daqui? Vitamina C e de uma laranja, eu acho, né? De limão. E esse daqui é de... Como se fala? Yoguruto, né? Que é esse daqui. Então a gente vai experimentar isso. Vamos experimentar esse aqui primeiro. Senta aqui do lado. Senão eu vou comer sozinha. Abre pra mamãe, por favor. Iada, Iada. Senta aqui. Abre, abre. Abre pra gente. Quem que vai comer a primeira balinha? E tirou o gajão. Ah, e tirou? Dá pra abrir aqui do outro lado, sabe? Ó, aqui, ó. Abre aí pra mamãe. Tirou. Hum! É umas bolinhas. Espera aí, deixa a mamãe pegar uma. É assim, ó. É uma bolinha. Tá com certeza, meu. Hum! Hum! Gostoso. É gostoso? Hum! Hum! É azedinho. Hum! É gostoso. O Kevin gostou? Mas é azedinho. Hum! É bem azedinho esse de laranja. De vitamina C. Ele não faz esse puxadinho aqui. Vou comer mais um. Né, gente? Porque é muito bom. A textura dele é bem gostosa. Ah! Não fica igual esse daqui. Mas é bem gostoso. É azedinho. Eu pensava que era maravilhoso. Hum! Mas é gostoso. O Kevin quer ver o que é agora. Qual é? Olha ele que gostou daquele. Ele vai continuar comendo aquele. Eu vou experimentar agora desse de iogurte. Iogurte? É. Desse daqui, ó. Ah! Iogurte? Iogurto, né? Iogurto, né? É que o Kevin sabe falar mais em japonês. O timonato do quê? Ah! Tem. O cheirinho é de iogurte mesmo. Hum! É a bolinha também, ó. Hum! Essa é a mais gostosa. Hum! Mil vezes. Hum! Eu já tento provar. Esse é mais docinho. Esse é mais docinho. Oxi. Hum! Kevin vai gostar mais desse. Oxi! Hum! Oxi, cana! Esse é mais gostoso, né? Qual que o Kevin prefere? Esse ou aquele? Aquele! Esse dali? Hum! É, ele prefere. Ele gostou mais de laranja. Eu gostei mais desse. Hum! Aprovado esse aqui. De laranja é meio azedo. Muito bom. Hum! Deixar lá dentro do carro. Pra mim ficar comendo toda hora. Hum! 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 Bom bom, 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 bom demais. Gostei. Antes de dar continuidade nesse vídeo, né? Eu quero dar uma dica pra vocês, né? Que se você gostou algum docinho desse aqui, né? Desses outros que eu vou mostrar, alguma coisa. É, se você quiser adquirir esses docinhos, tem na loja Okashi Box lá no Instagram. Vou deixar o link bem aqui. É a Thalita responsável, né? Por enviar esses docinhos pro mundo todo. Ela envia pro Brasil. Então, a lojinha dela é de confiança, assim. Então, vão lá conhecer o Instagram dela. Se você quiser qualquer docinho desse daqui, ela envia pra você, pra todo mundo, eu acho. Que ela envia, tá? Então, eu vou deixar aqui, né? Pra vocês irem lá no Instagram. Ver a lojinha dela lá. Vou experimentar agora esse de uva. Uva doce! Hum! Hum! Senta aqui do lado da mamãe, que é o que o Kevin mais gosta. É o de uva. Senta aqui no lado da mamãe. Bora ver quem que vai comer. O Kevin que vai abrir. Senta aqui no lado da mamãe. Mãe, mamãe. Senta aqui. Abre. Hum! Eu acho que isso é muito bom. Bora lá. Abre. Será que é gostoso? Bora ver o cheiro. Sente o cheiro. Vê se tem cheiro de uva. É cheiroso? Hum. Muito? Ai, ui! O cheiro é muito bom. Esse da mamãe. Moco, moco, não. O cartão, maconha. Dite da maconha. Esse é bom. Hum! O cartão, maconha. Não, eu quero mais um desse. Olha só isso aqui, gente. Olha o cartão. Hum! Hum! Ele me deu esse, que agora ele quer esse daqui. Só mais um, Kevin. Só mais um, tá mamãe? Sim. Oi, sim! Hum! Hum! Esse aqui eu vou guardar aqui dentro do meu coração. Hum! Gente, esses dois aqui, ó. É muito bom. Ai, Itiró. Itiró é o nome do Kevin japonês. O próximo é esse chocolate da Gana. Que vem um creminho dentro de morango. E será que é gostoso? É um creme mousse de morango que tem dentro desse chocolate. E eu amo essas coisinhas que tem morango com chocolate. Esse daqui deve ser muito bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha como vem. Ô, senhor amado. Vem assim, ó. Vem esses pacotinhos individuais. E tem tipo umas pétalas de rosa. Aqui, ó. Que coisa mais fofa. Aqui, aqui. Ai, o cheirinho é de... Chocolate. E olha como que é assim, ó. Oi, Roshi. Hum! Hum! Tem esse creminho de morango dentro. E é uma delícia esse daqui também. Só o creminho não é tão cremoso como tá aqui na foto, ó. Mas é bem... É tipo... Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma textura, assim, gostosinha. Mais molinha do que o chocolate mesmo. Então é gostoso. Hum! Eu amo essas coisas, então... Quer ver que é pegar o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Chă-tă-ièrement. Vou botar aqui pra cima, senão ele não vai querer pegar tudo. Então esse daqui também tá aprovado, tá? Ele é bem gostoso Mas a dica que eu dou é Pegar um desse aqui Abrir, né? Como sempre Claro, Lorena E botar tudo na boca Aí é perfeito, aí fica uma delícia Muito, muito bom Super indico esse aqui pra vocês Vamos abrir o que o Kevin tanto quer O Kevin vai experimentar Muito bom, muito bom Chocolate Olha, esse aqui É o Puregumi Puregumi É esse daqui, ó Ele é em formatinho de coração E ele é do kiwi amarelo E do kiwi verde É metade e metade, ó Em formato de coração Gente, essas coisas só tem aqui no Japão Mesmo porque eu vou contar pra vocês É muito detalhe Pra uma bala só Hum, tem cheiro de kiwi É muito cheiroso É formato de coração mesmo Da cor do Brasil, ó É cheiro de kiwi É cheiro de kiwi Acedo Deixa eu ver, deixa eu ver Bora, mamãe vai mostrar a sua cara É cheiroso Põe na boca Põe tudo Oxi É azedo É azedo É azedo É gostoso Hum Oxi Oxi É gostoso O que ele tá falando Quando você põe na boca É super azedo Mas depois o açúcar vai se dissolvendo Aí no final já fica uma balinha bem gostosinha Mas é bem azedo No início Hum Chega na cama É muito azedinho Quem gosta de coisa azeda Esse daqui é a indicação Mas aí, ó Já tá dissolvendo o azedo E vem a parte boa Já tá bom Tá gostoso Dá pra sentir bem o gosto do kiwi, meu Agora Eu vou pegar esse salgadinho aqui Hum Oxi Oxi Ele gostou Eu pensei que ele não fosse gostar Porque é bem azedo Eu já achei azedo Oxi Então ele gostou Eu vou abrir esse salgadinho de batata, ó Que ele parece ser gostoso E ele tá falando que ele é meio assim, ó Né? Deve ser crocante É, tá falando cari Bora lá Ver se é gostoso Esse daqui, ó Hum 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 Quer biquete? É Hum 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 Tem cheirinho Não sei de queijo É de batata, né? É de batata Não tem cheiro Não tem cheiro É um salgadinho de batata O formato dele é assim Ele não é ruim É gostoso Ele é meio adocicadinho Ele não é muito salgadinho Ele é mais metade metade Hum Mas não é o que eu esperava Não gostei Eu pensei que fosse mais gostoso Não gostei muito, não Ele é meio doce e meio salgadinho Mas dá pra matar as bombrigas Aqui dentro Não gostei Não gostei Comi um aí É, parece um escorregabunda Que ele tá falando Bunda? É, escorregabunda Que a gente fala lá no Brasil O próximo É esse daqui Que é um salgadinho Que acabou de ser lançado Aqui no Japão É, inspiração daquele Biscoitinho Ritz Que tem Que é uma bolachinha salgadinha E agora fizeram o salgadinho Que ele é de pimenta com sal Que é esses dois aqui Que é tipo um salzinho E pimenta do reino Então, na propaganda Tá, que ele é bem crocante, né? E é de batata também Ele é de batata Tá mostrando aqui uma batata, ó É uma batata Uhum Ó, tá mostrando uma batata aqui E vem falando aqui Que é pra abrir aqui Vamos abrir Hum, tem o cheiro de pimenta mesmo Hum, tem o cheiro de pimenta Ele é tipo Ah, olha como que é Hum Hum, tem um cheiro leve De pimenta do reino, né? Hum Hum Esse eu gostei Ele é uma batatinha Né? A massa dele é de batata Mas é bem suave O gosto de pimenta Não fica ardoso também E ele é crocante, ó Bem crocante Hum Gostoso Eu compraria outras vezes Hum Não dá vontade de parar de comer Que é crocante Matado Hum Kevin gostou desse? Mamãe não gostou desse dele Gostou bem E por último Pra finalizar Né? Eu comprei esse biscoito Aqui da Meide Ele é de recheio de laranja Chocolate com laranja Então deve ser super gostoso Eu adoro Chocolate com laranja Assim, com coisa cítrica Então Por isso que eu peguei Esse daqui Que deve ser bem gostoso Tá, mamãe já vai pegar Ele abre bem aqui, ó Do lado E Hum Oi Já vou pegar E ele vem assim, ó Ele é grande? Olha Tá, a gente vai comer aqui Com a mamãe Eu vou abrir Hum Tem um cheirinho de laranja mesmo Vem dois em cada pacotinho Oi, meu filho Vem dois em cada pacotinho Ele é assim E ele tá bem semelhante aqui Com o da figura, né, ó Tá bem semelhante Então deixa eu experimentar Hum O que falar desse biscoito Ele é docinho O recheio dele de laranja é gostoso É docinho Eu não Kevin não gostou Ele não é ruim Ele é gostoso Mas eu esperava mais também Eu sou meio achada Não é uma coisa que você vai comer Que você fica viciada em querer comer Pelo menos pra mim Se eu compraria de novo Eu acho que Não Eu não compraria de novo esse daqui E apesar de eu gostar bastante Né, de chocolate com laranja Assim, eu gosto Mas esse daqui Eu acho ele um pouco caro Esse daqui não é tão barato Esse chocolate Esse biscoitinho É barato 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 Não Mas eu não Tem outros sabores também Quem sabe os outros sabores Mas eu acho que eu não gostei muito Dessa parte de cima aqui Eu não sei Poderia ser Não é ruim Mas eu não gostei muito Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Seu comentário também Se você gostou ou não Desse tipo de vídeo Senão eu posso trazer mais vídeos Desse tipo pra vocês Um beijo No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye